Um jovem foi preso depois de furtar duas vezes o mesmo hipermercado lá em Patos de Minas. Olha só que ousadia! Uma vez não foi suficiente não, né? Foi, tava fácil demais e aí decidiu voltar e cometeu o crime novamente. É o Rafael Ribeiro quem vai contar esse detalhe pra gente. Rafael, quanta ousadia, né? Será que ele achou que tava moleza demais e aí voltou lá na cara dura, na cara de pau? Boa noite pra você! Boa noite pra você, Carol Barros. A todos que nos acompanham no Cidade Alerta Minas. Já viu aquele ditado de que raio não cai duas vezes no mesmo local? O raio pode até não cair. Mas o ladrão, ele volta uma segunda vez pra tentar levar mais coisa do local. Tentar tirar mais proveito ali do local, né? Esse fato aconteceu aqui em Patos de Minas. O jovem tem 21 anos, foi até um hipermercado que fica na Avenida Marabá. Ele entrou no local, primeira vez por volta de duas horas da tarde. Ele vai lá e pega sacos de lixo e chocolate. Sai, vai embora. Os funcionários conseguiram visualizar que ele teria furtado coisas, né? Porque eles viram nas câmeras de segurança. E aí, quatro horas depois, Carol, olha ele de novo aparecendo no mercado. E dessa vez, ele foi fazendo a feira. Colocou tudo ali dentro de uma mochila. Ele colocou sabonetes, um caputino, uma pasta de dente, uma escova de dente, um antisséptico bucal, né? Um pacote de nuggets de frango e também colocou tudo aí na mochila. Só que aí, quando ele tava saindo sem pagar, porque a regra é assim, Carol, não pode fazer abordagem da pessoa dentro do mercado. Porque vai que ela passa no caixa ainda, né? Então, é depois que sai. Saiu sem pagar, tá no estacionamento, pode abordar. Os fiscais da prevenção de perdas profissionais foram atrás, fizeram abordagem desse jovem, chamaram a polícia, mostraram tudo, né? Que mais cedo ele tinha ido no local também. E por isso, ele foi preso, levado pra delegacia. Todos esses itens aí foram devolvidos. Agora, Carol, o que mais me chama a atenção? Ele furtou aí comida, chocolate, mas também era um jovem bastante higiênico. Porque pelo menos escovar os dentes ele ia, viu? Porque o tanto de pasta de dente e antisséptico bucal, tava bem preocupado aí com a saúde bucal, viu, Carol? É verdade, não é caso de rir não, mas a gente ri assim mesmo. Porque olha isso, ó, também tinha sabonetes, tinha um caputino ali, tinha frango, enfim. É claro que o Rafael explicou muito bem que, percebendo a primeira vez que ele cometeu o crime e não tendo pego esse homem de primeira, eles já tinham indícios suficientes pra que na volta dele o pegassem. Mas muito provavelmente ele não estaria mais com os objetos, não teria como provar além das câmeras, né? Mas ele cometeu o crime de novo. De novo, foi muita cara de pau, né? Foi muita ousadia. E aí foi pego com a mão na massa, não teve jeito não. Acabou sendo preso. Mas o time de fazer, né? E aí foi pego com a mão na massa, não teve jeito não.